Manda entrada Pode falar chamada Putones? Manu Cara, a Manu canta super bem Eu não sei se ela cantava bem assim, não. Eu comecei a acompanhar, né? Vocês começaram a pedir, eu comecei a acompanhar já a mais recente. Aqui eu acho que a primeira que a gente fez foi o Amor e o Poder. Não, acho que eu fiz um vídeo antes. O Amor e o Poder, ela deu um show. E aqui não parece que vai ser diferente não, hein? Eu tô deixando trechos muito longos. Talvez eu tenha que mudar a ordem disso aqui. Pra gente não receber aviso de direito autoral. Eu sei que é chato quando eu paro o vídeo, mas eu tenho que parar. Isso aqui é conteúdo da televisão, Rede Globo, programa de televisão. Além disso, tem a questão da música também. Eu posso receber vários tipos diferentes de aviso de direito autoral. Não sou eu que faço essas regras. Gostaria de deixar o vídeo solto, né? De fazer o vídeo inteiro, vocês assistirem tudo e falar depois. Mas não dá pra ser assim. Então eu conto com a compreensão de vocês. Ah, é! São as bozes! Quem quer cantar com ela? Isso aqui não é o marido dela? É o marido dela, né? Ele canta? Ele tá com o microfone. Ai caramba, deu um nó na minha cabeça. Quem começa a música é ele. A música original, quem começa é o Bradley Cooper. Deu um nó na minha cabeça agora. Eu fiquei ao contrário. Fiquei do avesso. Seguiu. Essa que é a parte da Lady Gaga. Agora, uma observação que eu não posso deixar de fazer. A Manu Batidão, ela tem uma coisa de cantar sim. Vocês já repararam? Eu tô falando a nível didático. Pra gente poder conversar sobre assuntos de voz também. Por que que eu tô falando desse jeito? Ela tem uma coisa de cantar. Do you need more? Tem uma coisa assim, né? Mexe pouco a mandíbula. Mexe pouco. Articula pouco. Do you need more? Eu gosto dela cantando em inglês. Eu gosto dela cantando melodias de música. Até em português, mas melodias de músicas que são originalmente em inglês. É o tipo de melodia que funciona bem pra caramba na voz dela. Às vezes exige uma textura vocal grande. E ela tem bastante textura vocal. A parte aguda da voz também é muito boa. E eu acho que ela vai fazer isso agora, né? Agora é a hora que sobe a música. Vamos ver. Olha, não acho que tinha que entrar a segunda voz aí nessa primeira parte. Entendeu? Acho que essa parte ela tinha que cantar sozinha. Mas aí aqui não é uma questão de boa execução, tá? Não é uma questão de usar bem a voz. É uma questão de escolha, de direção, de arranjo da música. Direcionar a música pra algum caminho. Começou com ela, tudo bem. Ela cantando a parte do Bradley Cooper. Mas nessa parte aguda ela deveria cantar sozinha. E é claro que eu quero saber a sua opinião sobre isso. Deixe aí embaixo o seu comentário. Eu acho que ali não era o melhor lugar pra entrar. Agora sim, nessa parte, justamente pra valorizar o arranjo. Valorizar a segunda voz é nessa hora que tem que entrar. Meteu um drivezinho ali no shallow, ó. Manu Batidão, eu assim, toda vez que eu vejo ela tá cantando muito. Músicas difíceis, músicas que exigem notas longas, músicas que exigem um bom acabamento também, né? Notas com vibrato no final. Então eu considero a Manu Batidão uma grande cantora com uma voz bem estável. Com uma boa estabilidade vocal, que é uma das coisas mais importantes. Eu não sei se ela faz exercício de canto com certa regularidade. Mas com certeza exercício de canto ajuda a ter essa estabilidade vocal. E já vou aproveitar aqui pra fazer o meu jabá. Se você gosta de cantar, quer melhorar sua voz, quer cantar com mais técnica e mais segurança, conheça o método MGC. O método Massa Guerra de Canto, que é um curso 100% online. Em vídeo-aulas muito práticas, muito exercício de canto pra você fazer. E você pode treinar na sua casa, onde você estiver, a hora que você quiser, a hora que você puder. Por exemplo, agora eu não tô no meu estúdio. Eu tô aqui, se eu quiser estudar, eu posso estudar. Pelo meu computador, pelo meu tablet ou pelo meu celular. Eu tô filmando pelo celular. Eu posso pegar o celular e fazer meus exercícios de canto aqui. E essa é mais uma das vantagens do método MGC, do método Massa Guerra de Canto. Total mobilidade pra estudar aonde você estiver, a hora que você quiser. E melhor do que isso, não tem. Conheça o método Massa Guerra de Canto. O link tá aqui embaixo na descrição. E lá você vai ter mais informações. Agora voltando pra cá. Esse O é desse tamanho. E ela faz assim, ó. Fechadinho. Respiração. Parou. Respiração. Coluna de ar. Se prepara. Agora vai. De novo. Coluna de ar. Boa transição Uma parte aguda Essa música não é nada fácil A parte feminina Tem as duas vozes, a parte masculina é bem mais tranquila De fazer Quando faz o dueto A parte do Bradley Cooper é muito mais tranquila De fazer, é muito mais questão de ouvido Para fazer a segunda voz Do que exatamente nota aguda Ou muito grave É uma região bem confortável para a voz, para o aparelho fonador Estou falando da segunda voz A parte grave da música, a parte do Bradley Cooper A parte grave é muito confortável Para a voz, para o aparelho fonador Porém você tem que ter muita atenção No ouvido musical Para não desafinar a segunda voz Eu que não vou Implicar de jeito nenhum Com a pronúncia de ninguém Tá lindo, tá lindo Certo 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 Deu um recado Fez um teatrinho ali também Muito bom, cara Manu Batidão, monstrona Tá aí, Manu Batidão, monstrona Quem é fã de Lady Gaga vai entender o que eu quis dizer com isso E que bom que ela tá tendo esse espaço todo E tá aparecendo mais E eu espero que ela apareça mais vezes aqui no canal Com essas surpresas maravilhosas Mas agora é claro que eu quero saber a sua opinião Você já assistiu Manu Batidão ao vivo Você já conhece há muito tempo O que você acha dessa carreira dela agora Onde ela tá aparecendo em todos os lugares e mostrando essa voz Você já acompanha há muito tempo Tem vontade de assistir, ainda não assistiu Deixa aqui embaixo seu comentário E também, claro, a sua sugestão para os próximos vídeos E se não for pedir muito Deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa semente Eu sou o Márcio Guerra, vou ficar por aqui Até a próxima, um forte abraço Buen!